E aí, fala galera, Microsoft na área, mano, nos trazendo pra vocês mais um vídeo aqui de jogos de carro de Android, beleza? Então já para tudo que você tá fazendo, te inscreve no canal, ativa o sininho, mano, pra ficar por dentro de todo o conteúdo aqui, beleza? Porque hoje nós vamos jogar Brasil Tuning, é isso mesmo, mano, Brasil Tuning. E vocês falaram desse jogo pra mim no Instagram, se você não me segue, segue aqui, arroba Microsoft. E agora eu vou trazer ele pra vocês, espero que vocês gostem. Deixa o like, bora pro vídeo, puxa a vinheta. É, rapaziada, já tamo aqui no jogo, beleza? Temos um fusquete, temos uma combosa, temos uma motoca, que vocês sabem que de moto eu não sei muito bem o que que é, tá ligado? Temos uma raio-luqueira aqui, uma freie de brazer purinha aqui, a raio-luqueira da polícia. Temos aqui também a motinha da polícia, temos aqui um caminhão que tem que assistir o vídeo pra desbloquear. Tem altas paradas e parece que é mundo aberto, mano. Se é mundo aberto, eu vou tentar ir de motoca. Eu vou de motoca, eu não sou de ir de motoca, mas vai que rola, né? Vou colocar aqui, tem um azul não, do Power Range? Aqui, ó, Power Range. Ó, tem como trocar até o escapamento, véi, se liga. Eu achei esse jogo maneira um, maneira um, maneira um. Pera aí, vamos trocar as rodinhas, beleza, pintura. Eu não vou botar nenhum, né? Não, não, não. Nenhum comigo, não. Pera aí, deixa eu ver aqui. Eu tô com mais de cara de quê? Eu tô com mais cara que esse cara aqui, ó. Ó, vou falar igualzinho, não é não? Igualzinho, de dia. Vamos de dia mesmo. Carregando, parece que o jogo é de mundo aberto. Toma um patrocínio da Kauê aí. Beleza, tamo junto. Valeu, Kauê. Kauai, né? Que eu acho que é Kauai. Eu falo errado todas as vezes, mano. Eu não sei por quê. Probleminhas. Configurei os botão aqui. Eita, nossa senhora. Será que dá pra dar um cabral, não? Dá pra dar um cabral, não. 60 km por hora. Eita, tem até nitro, viado. É, mano. Eu acho que eu já vi um jogo melhor, tá ligado? Assim, não tô tirando esse aqui, não. Mas, ó, ó. Passando o quebra-mola zunado. Cadê os homens? Vamos atrás dos homens. Vamos caçar problema. Vamos caçar problema com essa motoca aqui, bora. Ó o ronco, ó o ronco. Se liga. Ó, cento e poucos quilômetros por hora de cabral, viado. Criador louco. Vamos lá, vamos lá. Aê. Isso. Poucas ideias. Vamos lá. Daquele jeito. É aqui que é os homens, ó. É aqui que é o radar. Passei. Eita. Ó, os homens estão atrás de mim. Ó, que doideira, velho. Eles estão vindo? Eles estão vindo? Eles estão vindo atrás de mim, velho. Tô dando fuga. Caramba, eu não sabia que dava pra dar fuga, não. As polícias só é meia doida. Comecei a gostar do jogo. Ah, tá virando, ela tá virando. Cadê o retrovisor? Nossa, mano. E o zombie tá na bota. Ó, velho. Eu curti a parte dos homens. Curti. Eu tô querendo olhar pra trás, mano. Eu não tô conseguindo. Pera aí, que eu vou tentar dar uma olhada. Nossa senhora, os homens atrás. Aí, que doideira. Mano, eu vou fazer o seguinte. Eu gostei dessa parada. Eu curti. Calma aí. Eu curti essa parada de dar fuga. Eu vou tentar dar fuga com outro carro. Pera aí. A motinha é legal? É. Mas eu acho que o seu dar fuga de combosa vai ser mais maneirão, hein. Ó, tem ambulância. Nossa, mano. Se liga. Se liga na motona que tem aqui pra dar fuga. Nossa. Ó, tem um golf. Tem um amaro aqui. Tem um jeta. Ó. É um jeta, né? É um jeta. Olha, mano. As motona que tem aqui. Nossa, e é tudo gratuito. De camaro. Nossa, o chevetão eu queria, hein. O cheveteiro eu queria. Ó, o Uno. O não. Isso aqui tudo tem que assistir vídeo? É, tudo tem que assistir vídeo. Nossa senhora. Você liga na caravan, mano. Ah, não. Eu vou assistir o vídeo aqui porque eu quero essa caravan. Gostei do estímulo. Gostei do estímulo do negócio, mano. Aí. Pronto. Agora ela tá bloqueada. Eu achei isso legal. Tá ligado? Eu achei isso legal. Gostei. Suspensão. Nossa senhora. Mano, e é tudo de graça, velho. Pera aí. Pintura. Ó, laranjão. Pera aí. Cadê o laranjão? Nossa, o laranjão tá gode, hein. As rodas. Ó, dá pra... Mas não dá pra me diminuir o pneu, não. Cadê? Ó, até que essas aqui combinou, hein. Não, ficou feio, não ficou velho. Pera aí. Ó. Essa aqui mesmo. Essa aqui mesmo. Beleza. Vamos fazer de noite agora pra ver de qual é. Vamos fazer de noite. Ó, mais um joguinho pra nós daí depois, ó. Need for Speed. Que Need for Speed que é esse? É o limite? Ó, a gente pode trazer esse no limite pra vocês também, se vocês quiserem. Né? Eu não sei em qual emulador que ele roda, porque é muito difícil ele ter um emulador aqui que ele roda, mano. Mas a gente pode tentar. Ó, se liga. Se liga no carangão, mano. Se liga no carango. Eita, tem um cara ali passando por cima da viatura ali, mano. Ó, aê. Nossa. Aí eu tenho que passar no radar de chutadinho aqui, devagarzinho. Ah. Essa aqui que é a polícia. Entendi. Deixa eu abastecer o carro aqui, pá. A bomba. Mano, até que o jogo tá bem feito. O jogo tá bem feito. Pra, pra, pra... Deixa eu ver se não quebra a mola ela passa. Deixa eu ver se não quebra a mola ela passa. Passar de ladinho na frente dos homens. Ó, 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 ó. Ah, até que ficou bom. Até que ficou bom. Tem um cara acelerado ali em cima, mano, da polícia. Deixa eu ver. Ah, tá de sacanagem que ela tá vindo atrás de mim. Tá de sacanagem. Tá de sacanagem que ela tá vindo atrás de mim, véi. Não é não, né? Eu não passei isso tudo, não. Mano, olha o tanto que esse trem anda. Que isso, véi? Ai! Morri. Caramba, mano. Os homens... Eu nem passei direito, véi, no radar, mano. É, os homens tá vindo. Os homens tá vindo. É os homens, véi. Caramba. Vamos dar fuga, que os homens tá atrás de nós. Vamos dar fuga. Olha os homens vindo. Olha os homens vindo. Ah, porra. Ô, bateu aí, véi. Bora, acelera. Nossa, mano. Eles bateram de machucar agora, hein. Então tá. E o radar funciona, véi. O que é isso? Pizzaria? Ah, pra trabalhar de pizza. Ai, bati. Ui! Vou tomar uma porrada. Nossa, mano. Olha a viatura, véi. Vem, então, da viatura. Vem, então. Tá pegando fogo o meu carro, bicho. Bateu. Nossa. Ó, véi. Que doideira, mano. Minha caravan tá pegando fogo, bicho. Bora. Pega, então. Pega, então, que eu quero ver. 200 km. Nossa. 200 km na caravan. Onde é que eu conserto o carro, mano? Onde é que eu conserto o carro, mano? Polícia. Não sei. Não tem onde que eu conserto o carro. Bora. Tô passando, tô passando. Bora. Será que tem câmera de dentro? Ah, não. Não. Eu acho que eu despistei. Não é possível. Mano, tá jogada no chão, véi. Ui! Vem, então, seu polícia. Véi, seu polícia tá doido atrás de mim. Mano, eu gostei demais desse jogo, véi. Eu gostei demais. Bater. Deixa eu ver se eu vou... Nossa. Vai ser preso? Vou ser preso. Parei. Pronto. Quero ver o que aqui vai fazer. Quero ver o que aqui vai fazer. Ó! Moiou, fiote. Moiou. Fui preso, mano. Fui preso. Gostei, mano. Gostei do jogo. O nome do jogo, rapaziada. Aqui, ó. O nome do jogo. Vou mostrar pra vocês aqui, ó. É o... Esse não é o ônibus ultimate, não, pô. Aqui, ó. É o Brasil Tuning 2021. Eu apaixonei. O jogo é bom. Dá pra melhorar. Dá. Esse aqui é o próximo de amanhã. Eu já tô... Eu tô baixando o que vai acontecer amanhã. Já mostrei pra vocês o spoiler. Não posso mostrar pra vocês o spoiler. Mas tá valendo. Deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho. É nóis, rapaziada. Brasil Tuning 2021. Curti. O que vocês acharam? Deixa o like. Valeu. Tchau.